Beleza, virei vendido, stop acima do 81, acima do 81 é compra, mais 50, mais 50, mais 50, acima do 81 vira compra, mais 50, foi, 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 parciais na mão, sem dó, foi. Stop e ganha agora abaixo do 80 e tchau e bênção, sobe, stop, sobe, stop, alvo 88, sobe, stop, compra perfeita, alvo 88, 89, sobe, stop, sobe, stop, 10 pontinhos na compra acima do 80 aí, é meta, sobe, stop, vamos até o 99, sobe, stop, sobe, stop, é meta, é meta, acima do 80, compra, é meta, é meta. Sobe, stop, sem dó, sobe, stop, sem dó, sobe, stop, sem dó, tendência primária de alta, sobe, stop, vamos ver se a gente vai para o 99, vamos ver se a gente vai para o 99, sobe, stop, sobe, stop, sobe, stop, te tirou, beleza, te tirou, beleza, sobe, stop, não pode mais voltar, precifica o gain e beleza, chegou no ponto 94 aqui, ó, quem tem 10 era 7 e sobe, stop, Quem tem 10 era 7, sobe, stop, sobe, stop, sobe, stop, parou C0, pegou 99, estou indo embora, pegou 99, estou indo embora, 98, vai, 95 e meio, 96, vem cercando o frango, vem cercando o frango, papai está fora, papai está fora, pegou papai 95, está fora, 80 para 95, o alvo é 219, sobe, stop, tendência primária de alta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.